Nosso Decore Agora vai trazer dicas pra você montar arranjos maravilhosos. Aqui na Castelo Móveis e Decorações, com a nossa designer de interiores, Maidita Asquete. Lindeza! De longe! É o jeito, né, Lelinha? De longe, porém sempre perto, né? Sempre nos comunicando, conversando e com o coração perto. Mas respeitando pelo menos a distância mínima necessária, né, Lelinha? É isso mesmo. Aqui de longe, mais perto também de vocês. Exato. E vem dicas aí pra quem está em casa montar arranjos lindos. Exatamente, Lelinha. A ideia, gente, é trazer algumas dicas que vocês podem fazer em casa, né? Que vocês podem reaplicar em casa. Até porque a grande maioria das pessoas está ficando mais em casa, né? Então eu vou dar algumas dicas pra gente fazer alguns arranjos simples, fáceis e rápidos. Tanto com vasos que a gente tem aqui na loja, quanto com suportes e garrafinhas que vocês conseguem pegar de casa, né? Às vezes a gente tem muita coisa que a gente usa pra alguma outra função e a gente pode refuncionalizar, né? Dar outra função. Que é o caso, por exemplo, desses vidrinhos, Lelinha. Isso daqui, gente, é uma garrafinha de creme de leite. Olha que legal! Que a gente, enfim, tinha lá em casa. E essa daqui é uma garrafinha de vidro de suco de uva integral. A gente pode dar uma outra função. Então elas vão servir de apoio, né? De suporte pra gente fazer os arranjos. Arranjos, caneca, todo mundo também tem uma caneca. Na verdade tem que ter o quê? Tem que ter um fundo pra gente conseguir montar o arranjo. E aqui são alguns vasos que a gente tem aqui na loja. Então vamos lá, gente. A primeira dica é, você vai colocar esse arranjo aonde, né? Qual superfície? Qual mesa? Por quê? O material do vaso, ele tem que contrastar e ele tem que ficar em harmonia com a superfície, Lelinha. Então, por exemplo, eu vou tirar esses anjos de Murano aqui. Já a gente vai falar deles. Lindos, por sinal. Aqui, gente, a gente pegou um vaso de vidro num tom amber, que é um tom meio marrom, né? Olha como ele fica em cima do tampo de jantar preto. Ele morreu, Lelinha. É, vamos colocar as garrafinhas. Não tá dando nem pra enxergar que ele tá aqui praticamente. Ele morreu, certo? Agora, olha esse vaso de Murano no off-white, que é mais clarinho. Olha como ele contrastou no vidro preto. É verdade. Então essa é a primeira dica, pra você ter noção de onde você vai colocar. E do tamanho também. Aqui é uma mesa de jantar grande. Cabe arranjos maiores. Se é uma mesa pequenininha, uma mesa de apoio menor, já também fica desproporcional um vaso alto. Então a gente sempre tem que pensar em relação à proporção do móvel, que vai receber esse vaso, e do tamanho e do formato do vaso, Lelinha. Então quando você fala em tamanho, você fala em termos de altura também. Porque às vezes a gente fala em tamanho e a gente pensa só no diâmetro. Exato. Mas não, a altura também faz diferença. Também é importante, com certeza. Esse vaso de Murano, por exemplo, ele dá tanto pra você colocar numa mesa de centro, que não é pequena, né? Uma mesa de centro que tem um metro de diâmetro, mais ou menos, um metro e vinte. Ou então dá pra fazer um componente numa mesa de jantar. Gente, isso daqui são raminhos de pinheiro, né? Colocando um verdinho. Olha como fica charmoso, Lelinha. Gente, olha isso. Dá um charme especial. Lembrando que é importante falar que todas essas plantas foram plantas que você foi lá no seu jardim. Exato, exato. Tudo isso daqui, na verdade, eu peguei de casa. Olha como a relação da proporção, ela é super importante. Gente, olha esse cacho, é do coqueiro também, lá de casa, que ele é bonito por si só. Olha como fica desproporcional, se eu colocar ele aqui. É, fica bem estranho. Primeiro porque ele cai, ele é muito pesado, né? E ele fica muito alto. Então a gente tem que pensar nisso, em relação à proporção também, da planta com o vaso. Então quer dizer, o tamanho da planta, ele tem que estar compatível com o tamanho do vaso. Com certeza, com certeza. Olha que lindo que ficou, Maybira. Por exemplo, nós temos dois vasos de vidro altos. Vasos de vidro altos pedem folhagens altas, pra ficar proporcional. Então nesse primeiro vaso, tudo daqui eu peguei de casa, Lelinha. Uma dracena com a lança de São Jorge. A lança de São Jorge é muito bom pra afastar a mal-olhada, pra afastar a inveja. E mais um galho, né? Mais um ramo com coquinhos, também lá de casa. Esse foi o primeiro. E eu gosto muito, Lelinha, de usar dois juntos, olha. Tá vendo que eles são o mesmo modelo. Alturas diferentes. Mais uma vez, em relação à simetria. E aqui a gente colocou também a lança. Outro tipo de dracena. Gente, isso daqui, sabe o que é, Lelinha? Mamona. Ah, agora isso eu vou contar. Na rua. É lotado, gente. Lotado. Tem que tomar muito cuidado pra manusear, porque a semente é tóxica, enfim. Mas ele é muito charmoso também. Gente, é lindo. Então aqui a gente montou, assim, só com verde, com tons diferentes de verde e com alturas diferentes. E ficou super charmoso, né? E super fácil pra você em casa. E olha que legal. Eu acho importante até a gente trazer, você comentou da rua. E a gente, se você começar a olhar e ter o olhar pra prestar atenção, você vê que no próprio processo da natureza, da troca de folhagem das plantas, você vai encontrar muitas plantas, inclusive caídas no chão. Com certeza. Da gente treinar o olhar também, né? Olha isso daqui, Lelinha. Que coisa maravilhosa. Esse, por exemplo, é de coqueiro? É de coqueiro. É de coqueiro. E ele fica muito charmoso, gente. Você coloca num vazinho, por exemplo, aqui, eu teria que cortar o cabinho dele, né? Mas olha isso daqui, que charme. Na caneca. Olha que lindo. Coloca um pouquinho de água. E isso daqui dura por muito tempo. Então, assim, gente, são coisas... A gente tá se aproximando, Lelinha. Ai, é difícil isso, gente. Vem pra cá que eu vou... Gente, se eu sair do quadro... Porque é o seguinte, a gente tem um quadro aqui. Se eu sumir do quadro, é porque eu tô vindo mais pra cá, não vai me trabalhar. Então, assim, é muito simples. Uma outra flor que é muito barata pra isso, aqui eu comprei no mercado. Pega esse vasinho, Lelinha. É o Calanchoe. Olha. Esse é um vaso de barro, né? Nosso. Aqui. Qualquer vaso com uma boca mais larga que você consegue montar, pega o vasinho aí. Esse é o tal do Calanchoe, que ele é baratinho, você consegue achar em qualquer supermercado. É só pedir? Quando você vai pedir a sua compra, você pede o vasinho de Calanchoe? Porque, olha isso que gracinha. Também dura por muito tempo. E aí você pode usar não só no vaso. Se você tiver algum vidrinho em casa, olha, corta ele menorzinho e faz um arranjinho num copinho de café de joga... Copinho americano de café, sabe? Ou então no vidrinho que você tem em casa. Olha que charmoso que fica, Lelinha. Deixa eu pegar esse Buda e trazer pra cá, que nós vamos falar dele já já. Quer dizer que esta planta é um galinho deste vaso. Exato, exato. Então assim, você comprou o vaso, você consegue reaproveitá-lo. Não só o vaso em si, corta os galinhos e coloca em vidrinhos. Um vaso de orquídea, corta uma orquídea e coloca num vidrinho. Vamos lá, então fica charmoso, gente. Espera aí que eu vou passar isso aqui pra você. A mesa vai mudando as coisas de lugar. Vamos trazer... Esse aqui eu vou trazer pra cá, pra ponta, que ele inclusive faz um jogo bonito com este outro que você tem aqui. Lindo, olha isso. Que lindo. Olha como dá a diferença. Faz muita diferença. Ai, olha isso. Então, por exemplo, você tem um vaso de orquídea. Eu sei que... Ah, que dó de cortar, mas gente, corta um raminho só. Olha aqui. Essa daqui é uma orquídea que ela é pintadinha. A gente chama de orquídea dálmata. Corta um raminho. E aqui é a garrafinha de suco de uva integral. Gente. Ai, olha isso. Que coisa linda. E aí, eu gosto muito de usar alturas diferentes. Estão aqui essa altura. Sabe, faz um composê. Faz um joguinho diferente. Cadê o... Aqui, a folhagem do pinheiro, ó. Vou desmanchar aqui, mas depois a gente coloca de novo. Então, vocês estão vendo? Gente, aqui a gente colocou os vidrinhos, que é coisa fácil de a gente pegar em casa. Cortei o raminho da orquídea. Alturas diferentes dos vidros, formatos diferentes. E a gente montou um conjunto. Por quê? Ele sozinho, ele fica perdido. Então, se você quiser colocar no meio da mesa, monta um conjunto. E não só dos vidrinhos com as plantas. Um objeto decorativo também, Lelinha. Por exemplo, né? Então, aqui a gente tem um Buda. A peça decorativa, ela pode fazer parte do seu conjunto decorativo. Então, você vai colocar no meio da sua mesa, monta um conjunto. Aqui a gente colocou o Buda. Lembrando, gente, que sempre os mais altos pra trás e os mais baixinhos pra frente, formamos esse bloco decorativo. Lelinha, olha que lindo que ficou. Ai, lindo. Fora que quando a gente trabalha com planta, e aí você trouxe o Buda, me remeteu a essa coisa da espiritualidade. Você tem um conjunto de energias, né? Com certeza, com certeza. E objetos que significam algo pra você, né? Então, é a energia da planta, junto com a energia do objeto que você tem, que você acredita. Seja do anjo, seja do Buda, enfim. O que faz diferença pra cada um mesmo, né, Lelinha? Você veja que você trouxe ideias com estilos diferentes. Isso é muito legal. Nesses vasos, por exemplo, é a ideia de uma coisa em barro. Aqui você já mudou completamente. Já vai pra um lance de vidro, daquelas coisinhas da cozinha que sobraram. E eu gostei muito dessa questão de reutilizar. É, inclusive da caneca, Lelinha, que é o objeto que todo mundo tem em casa, né? E dependendo do desenho da caneca, você consegue fazer combinação com a planta também. Então, aqui eu vou pegar até o cacho aqui. Ah, vamos montar aqui na hora, aqui pra vocês verem, então. Vou cortar aqui um galhinho, só pras pessoas verem como fica, né? Gente, isso aqui que a Maibi tá cortando, que são aqueles coqueirinhos que caem do coqueiro, tem de monte, né? Ai, que lindo! Então, dá um charme, Lelinha. E a gente tá reaproveitando, decorando, tanto com coisas que vocês já têm, quanto com coisas novas. Olha que gracinha. Olha que lindo! Gente, aqui tem esses passarinhos também. Você vê, você vai compondo, né? Você coloca aqui um objeto de decoração. Uma... Essa caneca ficou linda com esses coqueiros. Linda, né? Linda. Com esses coqueiros, lindíssima. Olha, a gente consegue, com criatividade, enfim, usar muitas coisas que tem em casa. Algumas outras que você não tem em casa, você tem como correr atrás, uma planta, uma coisa bacana. Inclusive, nos objetos de decoração, vocês continuam no trabalho pelo WhatsApp? Isso, isso. Então, vocês que se interessaram tanto pelas decorações que eu mostrei aqui, ou então que estão precisando de móveis, enfim, mandam uma mensagem pra gente, mandam um WhatsApp, no Instagram, no Facebook. A gente vai conversando à distância pra poder auxiliar-os da melhor maneira possível, Lelinha. E eu tenho certeza que nesse momento, todo mundo começou a prestar mais atenção naqueles detalhezinhos de casa que fazem toda a diferença. Toda a diferença, Lelinha. Então, é isso. Se vocês quiserem algum tipo de ajuda, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp da loja. É o 16992075219. Com certeza a gente vai te ajudar com o maior prazer. Nos sigam também nas nossas redes sociais, que a gente sempre acaba postando ideias, dicas, fotos diferentes, né? No Instagram, no Facebook e no YouTube. E espero que vocês tenham gostado, gente. Tchau, tchau, tchau.